Tudo começou quando uma prima me convidou pra trabalhar no lugar dela nos domingos em uma gelateria. E eu comecei a cobrir ela no trabalho dela aos domingos, o patrão dela gostou de mim e resolveu me contratar pra trabalhar todos os dias. Eu e a minha prima começamos a ficar muito amigas, porque a gente tava ali juntas, então a gente ria, brincava, saía juntas, era muito legal. Com o tempo, eu acabei me envolvendo, ficando com o rapaz desse meu trabalho. E a gente tava ficando, falei pra minha mãe, minha mãe não gostou muito da ideia, falou que não queria ver a gente conversando, que não era legal, lá lá. Falou na minha cabeça, eu fiquei um pouco chateada, porém, a fala dela não foi suficiente pra eu parar de deixar de conversar e ficar com ele. Com o tempo, a gente acabou assumindo um relacionamento e aí a minha mãe, ela teve que aceitar, porque ela nunca foi aquelas mães de ficar proibindo de namorar, sabe? Bom, o tempo foi passando e eu comecei a perceber uns comportamentos tóxicos da parte dele. Como, por exemplo, se eu batesse uma foto e ele falava que eu tava tirando foto pra macho, se eu chegasse depois das nove em casa era motivo de briga, ele queria controlar minhas roupas. E isso tava virando uma situação chata. Eu não tava mais gostando disso. Mas beleza, a gente continuou indo. Até que teve um dia que ele me convidou pra tomar sorvete. E detalhe, a minha mãe, ela era um pouco rígida, ela não deixava eu ficar saindo. Então eu não gostava tanto assim desse rapaz. Só que, como a minha mãe tava autorizando eu sair com ele porque a gente tava namorando, ele era o meu refúgio. Então pra mim tava tudo bem. Aí ele me chamou pra ir nessa sorveteria e nós fomos. Quando a gente tava andando na rua, ele encontrou um amigo dele que morava sozinho. E eu e ele, a gente já tava com uns três meses de relacionamento e a gente nunca tinha ficado mesmo, tido relação. Porque eu morava com a minha mãe, né? E na casa dele ele morava com a mãe dele, não tinha como a gente ficar lá. E ele foi e pediu pra esse amigo a casa pra gente poder ir pra casa desse amigo dele. E lá fomos nós. Quando a gente tava lá, a gente começou, né? Dar uns beijos, dar uns pega e tal, os trens esquentou. Eu fui tirar a roupa dele. E quando eu peguei a parte íntima dele, que eu cheguei perto. Sério, tava fedendo. Tava sujo, tava porco. Ele nem tinha depilado. Nossa, na hora o meu estômago deu embrulhada por conta do cheiro. Parece que ele não tinha lavado aquele ali há muito tempo. Eu comecei a passar mal. E aí me deu ânsia de vômito. Comecei, não gosto nem de lembrar. E eu fiquei assim, calada, fria na minha. Depois ele me levou em casa. E eu fiquei tipo super fria, super distante. Eu acho que esse era o start que eu tava precisando pra eu terminar o relacionamento. Então eu fui empurrando ali com a barriga e tal. E além de tudo, eu já tinha pego umas conversas dele antes, assim. De um tempo atrás, dele falando a maior baboseira com um monte de mulher. Então assim, sabe? Parece que tava tudo acumulado dentro de mim. Eu fui e convidei ele pra ir lá em casa. E terminei o nosso relacionamento. Enfim, terminamos. Beleza, a vida passou. O tempo passou. Eu saí do trabalho diário da gelateria. E voltei só aos trabalhos de domingo lá. E também voltei com um ex-namorado meu. Antes desse cara que tava fedendo. Tipo, sabe? Enfim. A vida que segue. Um dia eu tava saindo do meu trabalho. E uma outra amiga que trabalha comigo virou pra mim e falou assim. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o fulano? No caso do meu ex-namorado, né? Eu falei, sim. Ela falou assim, ele tá espalhando, fofocando pra todo mundo que você fala mal de fulano, beltrano, ciclano, sua prima. E eu falei, tipo, hã? E ela falou coisas horríveis. E eu fiquei, tipo, gente. Por que que ninguém veio me perguntar se é verdade as pessoas? E ela falou que as pessoas estavam com raiva de mim. Mas como que as pessoas estavam com raiva de mim se ninguém nem me perguntou a verdade? A única pessoa que parou pra me perguntar foi ela. Sabe? Então eu pensei, pra que que eu vou me dar ao trabalho de ficar indo lá me explicar pra pessoa, sendo que a pessoa não tá nem fazendo questão de me perguntar se é verdade ou não. E escolheu por vontade própria não falar comigo e ter raiva de mim. Então eu mantive na minha. Fiquei morrendo de ódio do cara. Me deu vontade de xingar ele, de falar um monte de coisa. Mas enfim, respirei, né? E continuei trabalhando. Hoje eu trabalho ainda. Vejo minha prima no trabalho. Eu tento conversar com ela. Mas ela espalhou pra família inteira que eu tava falando mal dela. Coisa que eu não fiz. E eu amo muito ela. Eu gosto muito da amizade dela. E o que mais me magoa é que eu sempre fui um tipo de garota que quando eu tô numa roda de amigos e tem alguém que fala mal de uma pessoa que nem tá na roda, eu sou a primeira a defender. Eu falo, ah, a pessoa nem tá aqui pra se defender. O que você tá falando? Então quem me conhece sabe que eu sou assim. E a minha prima me conhecia. Ela sabia que eu era assim. Então tipo, como ela acreditou em outra pessoa tão fácil. E que pena que ela não quis, sabe? Conversar comigo e reatar nossa amizade. Que era uma coisa bem mais profunda do que uma fofoca. E uma das coisas que, assim, me deixa magoada também. É que por mais que às vezes eu peça desculpa. Eu não teria que pedir desculpa porque eu não fiz nada de errado. E também sei que a gente não vai voltar a ser a mesma coisa mais. Não vai ser mais como antes. Porque houve ali uma quebra de confiança, né? Uma fofoca pra pessoas da família. Então infelizmente isso foi muito mal. E uma coisa que eu aprendi muito com essa história é que onde a gente ganha o pão, a gente não come a carne. A melhor coisa que tem é você não se envolver com pessoas do seu trabalho. Sabe por quê? Porque o seu trabalho é você cuidar de si mesmo. E o relacionamento é cuidar de uma parte pessoal sua. Quando você tá em um dia aflito na parte emocional do seu relacionamento, o seu trabalho tem que ser um refúgio. Tem que ser um lugar pra você colocar sua mente em outro lugar. Você se dedicar a fazer outras coisas pra você esquecer e espairecer aquele outro assunto. E quando você mistura tudo, o ambiente fica chato, fica pesado, fica difícil de lidar. Então, assim, às vezes se eu tivesse ouvido a minha mãe lá na frente quando ela falou que não era uma boa ideia, eu teria evitado tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu agradeço pela experiência e sempre tento passar isso adiante pras outras pessoas. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Três coisas que me pegaram nessa história. A primeira, ela fala que ele se demonstrava uma pessoa tóxica. Brigava com ela pela roupa, por isso, por aquilo. Ou seja, ele mesmo tentava privar ela de ter vaidade e de se cuidar. Então, o que se esperar de um cara que não quer ver uma mulher bem, não quer ver uma mulher bonita, arrumada, fazendo fotos? Ele também não faz o mesmo, né? Então, triste, realidade, saber que tem homens que fazem isso, que são assim, que são porcos, que acreditam que é mulher com pelo, é nojento, mas ele com pelo é uma delícia, né? Outro ponto também que me pegou nessa história é que a fofoca da parte dele é nítido que ele não aceitou o final. É nítido que é porque ele não queria ter reatado o relacionamento e esse foi o refúgio dele. Foi falar mal, foi fofocar, foi... Alguma coisa ele tinha que fazer pra provocar. Isso mostra muito mais quem é ele do que quem é você. E o terceiro ponto, que é muito importante, é quando ela fala, ninguém veio me perguntar se isso era verdade. Isso aí acontece muito no bullying das escolas. Às vezes, a menina sai com uma fama de que, tipo assim, o menino foi ali, deu um beijinho nela e falou pra todo mundo que pegou ela, que não sei o quê, e às vezes não foi, entendeu? E aí todo mundo fala, todo mundo traz a fama, mas ninguém vai lá perguntar se é verdade essa história ou não. Em escola, isso é muito real. E muitas das vezes o bullying acontece exatamente por falta das pessoas irem lá perguntar se aquela história é verdade ou não e divulgar falsas calúnia, difamação e falsas informações. Então é muito importante, se você ouvir uma terceira pessoa falando, ah, fulano falou de você, entendeu? Você já vira pra pessoa que tá te contando e fala assim, você sabe que, infelizmente, eu não consigo segurar, né? Você sabe que eu vou ter que perguntar pra essa pessoa porque eu não consigo de diz, me diz. Eu sou muito certa com as minhas coisas, muito honesta e fiel com as minhas amizades. Então se você tá me falando o que a pessoa tá falando, eu vou trazer a pessoa aqui e aí na frente dela você vai me confirmar essa história. Entende? Quando você tem esse tipo de reação com a pessoa que tá fazendo essa fofoca, você já corta ela pela raiz. Porque se ela estiver mentindo, é ali mesmo que ela vai se entregar. Se ela estiver falando a verdade, ela vai mandar chamar a pessoa. Entendeu? Então assim, seja honesta com as suas verdades, com os seus valores. Não se deixe levar a influenciar por pessoas. Ah, falou mal de você. Aí você vai ficar com raiva sem ter perguntado se é verdade. Se é mente de gente que é influenciável demais. Gente que não tem opinião própria. Gente que não vai lá ter certeza das coisas. Então tenha atenção, tenha foco nisso. Porque às vezes você tá perdendo uma amizade fera, uma pessoa muito bacana, por conta mesmo de você tirar o mal pela raiz. Se você também já passou por isso, curta, comenta e compartilha. Manda sua história no direct do meu Instagram ou aqui no meu Messenger do Facebook. Um beijo e até o próximo vídeo.